She say do you love me, I tell her only partly, I only love my bed and my mama, I'm sorry 50 dub, I even got it, had it on me, 81 Salve, salve rapaziada do Brasilinária, tudo bem com vocês? Galera, é o seguinte, a gente já vai começar a desmontar aqui a frente do bolzão Já pra começar a colocar os faróis daqui pra sate E a princípio eu vou colocar as mão línguas e tal Já vou preparar outro desse lado, desse lado aqui já tá bastante pronto É só parafusar e prender E já vou logo agradecer ao nosso amigo aí, o Rafael Que ele tem um canal no YouTube também, já vou deixar aí na descrição aí, ó Canais dos Parceiros É o Passat Palma Gunner E ele vai me arrumar o par de faróis, tá ligado? Obrigado, mas eu tô agradecido, cara, que vocês falaram, tô ligado mesmo Eu vou deixar o canal dele na descrição do vídeo aí Que vocês acessem lá, mano, o cara é top Eu aprendi muitas coisas com ele E pode ter certeza que vocês também vão aprender Então, meu, todos os canais top aí dos amigos meus aí, ó Os caras é tudo 10, cara Então, já tá tudo na descrição do vídeo aí Então acompanha lá, galera Muito obrigado, hein Vamos crescer tudo junto Morou? Vamos pro vídeo É isso aí, galera Já tirei tudo Ainda bem que eu desmontei Porque olha como tá essa lâmpada, mano Sei lá o que é isso, mano Tudo azul Suaves Agora é só adaptar os bagulhos lá E já é Será que vai ficar da hora, mano? Eu acho que vai, mano Acho não, eu tenho certeza Agora eu vou ensinar vocês Mas, como é que eu fiz do lado de lá Morou? É o seguinte Eu vou colocar o celular aqui no suporte Se liga no meu suporte, no meu tripecos, ó Coloco logo um papelão aqui, ó E um bico celular aqui, ó Tome Pelo Pera aí que eu já volto Vou colocar mais pertinho ali pra vocês verem Bom, galera É o seguinte Não sei se a imagem tá boa aí Tá até medo É Primeira que vocês vão fazer aqui, ó O penne, né? Se vocês compraram em novo e tal A primeira coisa que a gente vai fazer É cortar todos esses suportes, ó Arrancar tudo fora Esses E aqui nesse vinco aqui, ó A gente vai cortar também Aqui fora fora Aqui, se eu não me engano Isso Os dois de baixo a gente deixa Só tira essas travinhas É, acho que é as duas aqui, ó Só tira essas duas E esses dois a gente deixa É esse daqui que a gente vai usar O original, no caso, né? Da peça Os outros a gente vai fazer outro esquema Bom, então vamos cortar, né? E aí 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 Galera, já cortei aqui Aqui eu fiz uma cagada Pra variar, né? Que não tem jeito Eu não fazer uma cagada Eu não sou eu Não, meu logo não foca Enfim, eu fiz Tá meio torto aqui Mas Depois eu vou tentar acertar Aí 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 aqui também Já Cortei o suporte Tá Aqui só falta dar um acabamento nesse Basicamente Esse daqui Tá pronto Só falta arrancar esse de baixo Travinha Agora aqui Vamos tirar toda essa rebarba Pelo menos até aqui, ó Corta aqui A gente acerra aqui E depois vai esbastando igual fiz do lado de lá Salvando E depois vai esbastando igual fiz do lado de lá E depois vai esbastando igual fiz do lado de lá E depois vai esbastando igual fiz do lado de lá E depois vai esbastando igual fiz do lado de lá É isso aí, cortado, dado o acabamento já, e é isso aí, agora vamos partir pra grade. O que é isso aí? Forever Forever Stare into my arms Stare into my arms Forever Stare into my arms 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 galera deu uma pausa aqui que chegamos em um cliente que eu fiz uns trampos aqui mas pega visão marrana vai ficar top velho é louco mano meu eu agora não sei se eu deixo com a grade com emblema ou com a grade lisa mas creio que com emblema ficou bem mais top não é mais top mesmo ainda falta aprendendo só encaixei ali só pra fechar o capô e ver se tinha caindo aqui tem de um jeito prender ela também que como ela vai presa no farol original já vou ter que fazer da pteixo mas mano mas ficou top demais e aí eu vou ter que ir lá buscar os faróis lá no na oficina do palma lá em mauá vai dar um rolezinho e lá mano mas ganhou bagulho né é o mínimo que eu posso fazer é ir lá buscar então logo menos a gente vai tá indo lá já segunda no caso já vou ver pra ir amanhã eu vou ver pra amanhã conversar com ele direitinho e como é que faz pra ir lá e já vou meter mais pra lá mas é isso aí bom galera então vamos fazer o resumo aqui do primeiro trampo fase 1 na verdade tirar aqui só encaixei pra pra ver que ia dar é esmerilhamos aqui a parte do da mini frente a base cortamos os suportes aqui na foto do acabamento isso eu vou fazer daqui a pouco é agora é a gente vai ter que cortar aqui ó próximo vídeo já vou tá cortando aqui e acho que esse lado aqui não vai precisar porque eu não sei eu preciso dos faróis preciso buscar os faróis por isso que isso vai ficar para o próximo vídeo porque primeira fase está pronta que era fazer os acabamentos entendeu ficou bom agora preciso mesmo dos faróis pra ver aonde que eu vou ter que cortar mais ali é certeza né porque senão falou não vai encaixar mas é isso aí a primeira fase está feita e continue acompanhando aí vai ter parte 2 parte 3 sei lá cara vamos ver agora tudo depende dos faróis morou e é isso aí rapaziada muito obrigado por acompanhar aí o projeto aí tamo junto é nóis